O primeiro Homem-Aranha do Sam Raimi estabeleceu uma onda de filmes de super-heróis e mostrou para os estúdios que o retorno financeiro do gênero era viável e que investir a partir daquele ponto era menos arriscado. Foi o Homem-Aranha de 2002 que permitiu a concepção do universo cinematográfico da Marvel, o Sam Raimi fez ainda mais duas continuações de sucesso até que a Sony decidiu mudar tudo, dar um reboot em 2012, o que aparentemente não gerou o resultado que o estúdio esperava. Vale lembrar que o Homem-Aranha é o principal personagem dos quadrinhos da Marvel e a empresa só percebeu a gigantesca burrada que fez por ter vendido os direitos do personagem para a Sony depois do sucesso do seu próprio universo nos cinemas. Ok, ela vendeu os direitos em um momento de crise, ela estava falindo, ainda não era um estúdio de cinema, a Disney ainda não tinha comprado a empresa e ninguém esperava que o gênero fosse virar uma mina de ouro. A Sony, insatisfeita pois seu Aranha não alcançava o mesmo sucesso de público e de crítica que os filmes da Marvel Studios, negociou e inteligentemente fechou um acordo que satisfez as duas partes. O Homem-Aranha passaria a fazer parte do universo cinematográfico da Marvel, em troca a Sony ele continuaria a distribuir os filmes do Cabeça de Teia, e parece que essa foi uma jogada perfeita. Homem-Aranha de Volta ao Lar entrega o Homem-Aranha mais próximo dos quadrinhos que eu vi no cinema, e o resultado me deixou extremamente satisfeito. Enquanto os anteriores eram interpretados por atores quase trintões, dessa vez o Tom Holland, que acabou de sair da adolescência, consegue ser convincente no papel de um moleque de quinze anos. Eu teria escolhido um ator de quinze anos mesmo, mas ok, os estúdios têm medo de arriscar e o Tom Holland manda muito bem e entrega o melhor Peter Parker de todos. De Volta ao Lar é divertido, emocionante, pensado para o público juvenil, sem se preocupar muito com os marmanjos, e é incrivelmente bem estabelecido. O universo da Marvel no cinema nunca teve um filme tão seguro e tão exato. O enredo de Homem-Aranha de Volta ao Lar é o seguinte. Depois dos acontecimentos de Guerra Civil, o jovem Peter Parker retorna para Nova York e passa os dias à espera de ser chamado para participar oficialmente dos Vingadores. Como o filme segue a linha do tempo da Marvel, não perde tempo com flashback para explicar como Peter Parker ganhou seus poderes, ou como foi a morte do tio Ben, nada disso. O filme começa no ritmo certo e não perde tempo com informações que todo mundo já conhece. Nisso ele ajuda velhinhas, prende ladrões de bicicletas, dá assaltos mortais para entreter a vizinhança, tenta enrolar a tia May dizendo que faz parte de um estágio oferecido pelo Tony Stark, para que ela não desconfie que ele é o Homem-Aranha nas horas vagas, até o momento em que ele encontra um grupo de ladrões de banco que curiosamente usam armas e engenhocas tecnologicamente muito avançadas e decide investigar a origem dessas armas. Na primeira cena do filme a gente sabe de onde vieram essas armas, um grupo recolheu restos da tecnologia Chitauri que ficou espalhada durante a Batalha de Nova York, aquela do primeiro filme dos Vingadores, e passou a criar armas usando essa tecnologia. Essa é a investigação que move o enredo, mas ainda assim isso é só uma pequena parte do todo, tem muito mais do que apenas heróis e bandidos para ver no filme. O Cabeça de Teia é o meu personagem da Marvel preferido e eu finalmente me senti dentro de um cinema junto com aquele Homem-Aranha dos quadrinhos, aquele. Foi o primeiro filme do Aranha que realmente colocou Peter Parker no colégio, foi a primeira vez que a escola fez parte importante da história, e foi a primeira vez que ele realmente agiu que nem um menino de 15 anos, tímido, inseguro, zoado, que jura que sabe um monte de coisas, mas no fundo não sabe bolhufas. Ele está se entendendo como ser humano enquanto ele aprende a ser o Homem-Aranha, tudo ao mesmo tempo na base da tentativa e erro. Só porque ele tem grandes poderes não significa que ele já tenha a responsabilidade para usá-los. Os filmes do Sam Raimi até tentam passar essa ideia, mas ainda assim passam longe, falham e entregaram Peter Parker adolescente o suficiente para a gente absorver aquela ideia. Aquele Peter Parker já era um jovem adulto, era outra pegada. E agora o filme não se perde trabalhando a parte emocional de se ter superpoderes. Diferente dos adolescentes dos X-Men, em que os poderes são quase sempre uma maldição, aqui ser o Homem-Aranha é a coisa mais divertida que um adolescente poderia querer. Ele não carrega aquela angústia do Peter Parker, do Andrew Garfield. Esse novo Peter é leve, confiante na medida certa, sem perder o charme das burrices que todo adolescente faz. E o crescimento desse novo Peter como super-herói é no tempo certo, sem pressa, sem atropelos, e assim De Volta ao Lar fica leve e acessível para todos os públicos. Mas o filme é engraçado? É. Homem-Aranha De Volta ao Lar consegue ser o filme mais divertido do universo da Marvel no cinema, e muito, muito mais engraçado, com piadas muito mais inteligentes do que Guardiões da Galáxia 2, por exemplo. As piadas vindas de um personagem adolescente fazem muito mais sentido. Peter Parker não é engraçadalho, o tom do humor é suave, o timing é muito bom, as piadas não são jogadas aleatoriamente para fazer o espectador rir em qualquer momento. É engraçado ver o Peter tentando levar uma vida normal e não conseguir por causa de seus poderes, porque ele é um adolescente como qualquer outro, que não necessariamente leva jeito para ser super-herói. A ambientação faz singelas homenagens aos filmes adolescentes do John Hughes, e com isso funciona bem. E ainda tem o Ned, o melhor amigo do Peter, o jovem ator Jacob Batalon. É muito bom, acho que ele tem potencial para ser, sei lá, um novo Jack Black. Ele entrega alguns dos momentos mais divertidos do filme sem ser irritante, sem querer roubar cena, sem piadas forçadas, a sua presença é agradável e faz a dupla perfeita com o Peter Parker, e é tão equilibrado que ele nem precisa ficar em segundo plano para não atrapalhar o destaque do personagem principal. E o melhor, não é porque o filme tem piadas e faz rir que ele não entrega momentos emocionantes e dramáticos. Tem umas cenas absolutamente tensas no meio do filme, algumas de caiuco da bunda, comédia, é só mais um elemento que completa o toto, longe de ser o elemento mais importante do filme. Um roteiro bom é aquele que destaca os personagens principais, mas não se esquece dos personagens secundários, que faz a gente se lembrar de todos eles, por menores que sejam. Tem até um arco do Professor que leva os alunos para Washington que é super simples, mas é memorável. Para mim, um filme ruim é aquele que a gente esquece no dia seguinte, e de Volta ao Lar passa com méritos por essa prova. O roteiro é tão redondinho que até a cena pós-crédito, a última cena pós-crédito, é simples e perfeita. Incrível é que o roteiro passou pela mão de seis roteiristas diferentes, incluindo o diretor, e ainda assim é completamente coerente e funciona. John Watts mostra que é um ótimo diretor, que sabe trabalhar um roteiro e que consegue entregar um filme sem cara de fast food. É bom lembrar que De Volta ao Lar é um filme da Sony com o dedo da Marvel, mas é nítido que foge do padrãozinho Marvel Studios. O diretor John Watts não parece dirigir no piloto automático, talvez ele não tenha assinado aquela cláusula contratual padrão dos diretores da Marvel Studios que não permite que eles sejam criativos e saiam da casinha. O filme é ótimo, mas tem algumas limitações. Não jogou no lixo uma fortuna com efeitos especiais, não tem nenhuma cena de ação absurdamente foda e grandiosa, e quando tem CGI é sempre nas cenas noturnas para disfarçar os problemas, mas o filme não precisava mesmo disso. Watts soube dar equilíbrio e fez com que a história fluísse, sem percalços, sem saltos emocionais, permitiu que os personagens crescessem junto com a história, sem uso de peripécias visuais para enganar o espectador. O maior medo que eu tinha era que o filme fosse mais Tony Stark do que Peter Parker, a divulgação desesperadamente tentava vender o Homem de Ferro, era a peça importante do filme. Venham ver, venham ver o Homem de Ferro, prestem atenção no Tony Stark, o Homem-Aranha é só um detalhe do filme, mas o filme é do Homem de Ferro. Todos nós fomos enganados com isso, o filme tem o Homem de Ferro, tem Capitão América, mas eles são personagens distantes, ilustrativos. O Tony carrega a importância de ter dado o uniforme para o Peter Parker, mas isso a gente já tinha visto em Guerra Civil. Aliás, o uniforme do Aranha é um personagem à parte, com direito a ter secretária particular, com a voz da Jennifer Connelly e um monte de funções divertidas e inesperadas, mas isso é para ser visto no filme, não para ser comentado aqui. Tony Stark também funciona como uma pseudo figura paterna, num nível muito baixo, nada que realmente influencie o personagem. Diferente do que foi vendido, este filme é do Peter Parker, não do Tony Stark. E o Tom Holland é carismático, pagarai, em alguns momentos ele deixa o Robert Downey Jr. no chinelo, e isso é muito bom. O Peter Parker do Tom Holland já é o meu Peter Parker favorito. Não é um personagem que carrega o peso de ser um super herói o tempo todo, pelo contrário, a descoberta de como usar os seus poderes é algo leve, divertido, é um adolescente se abrindo para o mundo, para as novidades, sem se perder com filosofias baratas e sofrimento desnecessário. E o Adam Toomes, do Michael Keaton, consegue se firmar como um dos melhores, se não o melhor vilão do universo da Marvel, não que isso seja muita coisa, já que o universo da Marvel só tem vilão meia boca. Ele não é o melhor vilão por ser assustador, aniquilador, motherfucker, não. Ele é o melhor porque ele é humano, seus objetivos são humanos, não tem nada de absurdo neles, ele não age como um cientista louco ou como um robô tosco que quer destruir o mundo e eliminar todos os seres humanos do planeta. Ele é um pai de família, um trabalhador, um sujeito engolido pelas poderosas corporações. Seus discursos são sensíveis para nós, pessoas comuns, ele é um perdedor, passa longe de ser aquele vilão comum dos quadrinhos e em determinado ponto do filme ele fica ainda mais humanizado. Seu personagem nunca explode, as mudanças são sutis e Michael Keaton tem um olhar assustador numa simples franzida de testa, ele faz o público se segurar nas cadeiras do cinema. É simples, silencioso, perturbador. Mas isso se dilui quando ele se torna um abutre e a máscara tira completamente o peso do vilão. Ele vira um ser de computação gráfica que poderia ser apenas um capanga pronto para fazer o serviço pesado, mas o Tumes do Michael Keaton é um vento de refrescância no meu rosto cansado de vilões ruins. Eu me diverti muito com Homem-Aranha de Volta ao Lar, me senti respeitado como leitor de quadrinhos que fui durante muitos anos, me senti respeitado como fã do Homem-Aranha, me senti respeitado como consumidor e saí do cinema muito satisfeito. Sabe quando um filme tem um barco que é cortado ao meio e que deveria afundar, mas que ele não afunda e nem assim a gente se importa porque a magia do cinema conseguiu te jogar de volta naquelas revistinhas e quadrinhos que você lia quando era moleque? Foi assim que eu me senti. Homem-Aranha de Volta ao Lar é pro fã que está cansado de assistir a filmes de super heróis que tratam o espectador como consumidores idiotas que engolam qualquer porcaria. Tem uma pegada mais humana, é muito divertido, entrega uma história com substância, um roteiro que funciona, que não deixa de lado o bom conteúdo. É um filme redondinho, muito bom de ver. Só não precisava ser em 3D. De Volta ao Lar é o melhor filme de super heróis de todos os tempos desta semana? Deixe a sua resposta nos comentários e inscreva-se, marque aí no sininho para receber os avisos Sempre que sair um novo vídeo você vai ser informado e se torne definitivamente um rabugento. Nem todo mundo pode ser um rabugento. Você pode. Se você gosta do Nerd Rabugento e tem condições, contribua para o canal. Todas as pessoas que apoiam o canal fazem ele crescer ainda mais, e isso me permite produzir cada dia mais vídeos como este. Ah, se você não quer apoiar, você pode contribuir uma vez só, com o valor que você quiser ou puder. O link está na descrição, dá uma olhada e apoia, é uma maneira de dar liberdade para o canal cada vez ter mais vídeos. Mas se você não quer ou não pode contribuir, tudo bem, assista aos outros vídeos, compartilhe este aqui para o máximo de pessoas possível. Quanto mais pessoas assistirem este vídeo, mais o canal cresce.